Agora, nem que eu vá parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer, hoje aqui nesse horror, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer, hein, que eu vou pra porrada Meu pai paga a minha faculdade, eu quero ser doutor, eu nasci pra estudar Eu sou formado no meio da futebol e no posto de gasolina saio para parriar Meu pai paga a minha faculdade, não quero ser doutor, eu nasci pra estudar Eu sou formado no meio da futebol e no posto de gasolina saio para parriar O meu pó é o melhor do Brasil e a carona é a terra do meu mil Fazer o que meu braço do céu Abraço, cala Cristina, novo de Israel, mano, a nossa, obrigado pelo carinho Beleza? Eu vou fazer isso, aí faz isso, aí faz isso, aí eu vou fazer isso Lindinho Araújo, salve pra vocês aí Eu quero um entrepalo, um pé de coco Eeeeeee Vai, conta aí, não sei não Bora cantar, vamos lá, vamos continuar Um abraço aí, mano, aos memes que mandou esse vídeo aí, muito legal Revivendo as melhores forrós da antiguidade aqui de Manaus O que mais? Canta aí outra Eu posso cantar louvor pra vocês aí do YouTube? Eu quero ser Não Vai Distante de ti, Senhor Não posso viver Eu nem vim de pastoral, né? Não vale a pena insistir Cura o tuara podre Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mas o ar que eu respiro Valeu, salve, salve, galera Tamo junto, é nóis aqui, ligado na nossa rádio Facilitando o dia Alô, vó, tô estourado Esse do dia do teu tempo é Bruno Tu lembra do Alô, vó, tô estourado? Essa música marcou minha vida, Vivi Alô, vó, tô estourado, vó Atenção A variedade das lojas Queiroz Também na palma da sua mão No site, o WhatsApp e o Facebook Facilidade, onde você estiver Vó, vó, vó